Música Caros amigos Boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês aceitam pescaria de um fugido? Hoje eu fugi para pescar Hoje não é ardi de vará Fugi Inventa aí uma descurpinha Meia verde e amarela Lá que eu ia no areado Fazer um serviço Parei aqui um pouquinho, mas é um pouquinho só Viu? Um semana sem pescar Começou a dar tremedeira Com o bichão de subaco Não aguenta Aqui não deixa pescar Hoje não está em fluido dele não Mas vai fazer Perto que solte Vem no metro Vem no metro Tramela Fazer bagunça? Fazer bagunça não Ah, todo mundo torce para o peixe mesmo Eu dou risada porque é da água Aí, primeiro tramelinho do fujão Hoje o fujão é de lava Ah, vem aqui o tramelinho Como é que está isso? Está bom ou está ruim? Vai subir o guincho? Vai subir o guincho aqui Primeiro tramelinho do fujão O fujão não trouxe nem o guarda-sol hoje O fujão vai pescar Pouzinho, mas não tirou assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carlinho Vem que zuiuda Olha Uhuuu Tchau Que zuiuda Coisa mais linda Olha aí pessoal O fujão O fujão não trouxe Passaguá não trouxe nada Tem que subir no guincho Fujão não trouxe nada Fujão não trouxe nada Fujão não trouxe nada Alte Olha aí Cavalha na mão É brincadeira das Gerais Cava o ar na mão e sai até fogo, rapaz Ah não, não vai fazer bagunça não, tramelo Tramelinho, cava o ar na mão, minha filha Seus verais e peritos no assunto Cava o ar na mão 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.